Salve rapaziada, beleza, Christian DML na área, trazendo aí a liberação rapaziada do mapa Fazenda Bandeirantes, rapaziada, a gente trouxe aí um vídeo apresentando, lançamos a meta e a meta foi batida, lembrando né rapaziada, que esse é um mapa apenas para PC e Mac e também a gente quer agradecer a todos os envolvidos, estamos aí conseguindo bater essa meta né rapaziada agradecer aí primeiramente ao Andrade né, que é o Andrade ML, que ele também é um dos nossos administradores aqui né da equipe da ML Mod, por ter feito o mapa e está disponibilizando para a gente estar aí usando o mapa para estar aí na meta para ajudar o nosso amigo Edu Fox, o Edu Fox ele teve o canal hackeado, ele perdeu o canal e aí a gente estamos aí ajudando ele a reerguer o canal dele e a meta era simples né rapaziada era 100 inscritos, conseguimos bater e agora estamos aí, e agradecer também né rapaziada tanto o próprio Edu Fox gravou vídeo, o Andrade ML, nós, o Agro Se Joga junto com o D, né, Digital Farm também aí ajudaram a estar aí batendo essa meta, bom rapaziada, vamos mostrar o mapa rapidinho para vocês aí né vamos entrar aqui no jogo aí ó, vamos estar aí mostrando o mapa para vocês aí ó, mapa bem bacana, mapa com relevo real, tudo certinho rapaziada, mapa focado que nem aqui ó vamos mostrar aqui para vocês ó, o nome do mapa aqui ó, aí o nome do mapa ó, Fazenda Bandeirantes o mapa aí é com foco na plantação de soja e cana rapaziada, olha lá no fundo lá tem muita cana lá no fundo ali ó muita cana mesmo para vocês estarem aí colhendo tem usina de cana, tem usina de cana, a gente já sai com vários tratores e implementos a sede é uma sede grande, ampla, já vem com toda a sede montada, com os galpões, tudo certinho olha aí os implementos que a gente já tem, a gente já tem o nosso silo temos lá no fundo um outro barracão, tem um outro, um local para criar galinhas e olha aí ó, nossas colheitadeiras, o relevo do mapa é um relevo bem bacana um mapa bem legal aí para vocês estarem aí jogando rapaziada, olha aí ó barracão aqui ó, só dando um cliquezinho no mouse, já abre aí as portas do galpão só chegar aqui, olha aí ó, mais um barracão aí para estar guardando os seus implementos também tem rapaziada ó, vou mostrar aqui no PDA ó, o PDA para vocês vamos botar aqui nos campos compráveis para vocês terem uma noção aí são os campos compráveis, essa aqui é a sede que a gente tem né, sede principal, olha aí ó tem tudo aí certinho, vários e vários campos compráveis para vocês e também tem ó rapaziada, quem gosta de estar aí né, trabalhando com animais também dá para estar trabalhando com animais no mapa ele tem aqui também ó, uma pequena sede aqui também ó uma pequena sede aqui no meio, olha aí ó, sede bem bacana aí ó, para quem quer começar aí uma sedezinha menor, os campos eles são nesses formatos rapaziada, porque na vida real eles são nesses formatos, isso aqui ó, as lavouras foram tudo feitas com um PDA real rapaziada, PDA é real, realmente existe essa área aqui, olha aí ó, aqui é a parte, como não tem uma cidade aqui aonde foi feita essa fazenda, aí teve que ser improvisado né, aqui ficou a parte da cidade quem gosta de estar aí trabalhando com animais também vai ter, vamos lá olhar ó, olha aí ó quem gosta de estar trabalhando com animais, tá aí, quer fazer uma silagem, tem o bunker, tem tudo já tem aí as vacas, o mapa ele é bem completo rapaziada, tem várias e várias fábricas na cidade aqui é um local ó, para quem quer estar aí trabalhando ó, com a criação de gado, olha aí ó tudo uns galpões grandes, tudo bem amplo, agora a gente vai dar uma olhada lá na cidade vamos lá para a cidade, vamos lá para a cidade, vamos no posto de gasolina aqui, olha aí ó, olha aí a cidade uma cidade bem bacana, tio Andrade aí caprichou nos detalhes do mapa, deixou bastante fábricas aqui embutida para ter bastante dinâmica né, para estar utilizando todos os recursos do 22 olha que bonita essa praça com a igreja ó, temos até um McDonald aqui hein, olha que chique hein e o McDonald aqui rapaziada, ele dá para vir vender aqui os produtos aqui ó, temos uma usina de cana temos vários pontos de venda também, temos uma parte lá do calcário também, bem bacana lá onde é que se pega o calcário e a gente está fazendo né rapaziada, é um resumão aqui do mapa, porque a gente já fez um vídeo apresentando o mapa para vocês quem quer ver aí em detalhes, saber qual é a região certa do mapa, dá uma olhada lá no nosso vídeo na nossa playlist apresentando mods farm 22, olha aí ó aqui é um dos pontos de venda aí tu entra pelo lado de lá ó, entra por aqui ó, tá até ali a plaquinha dizendo ó aí ó, não dá para sair por aqui, aqui só entra ó, entra por aqui e sai por lá aqui a gente vai lá para a usina de cana, vou mostrar para vocês também lembrando né, o foco desse mapa, fazenda bandeirantes eles giram em torno de uma fazenda que o foco da fazenda é cana que lá eles fazem uma meio que um rodízio né, entre cana, milho e soja só que não é obrigado a fazer o que a fazenda faz né, então se tu quiser encher tudo de soja ou tudo de cana, tudo de milho, trigo, dá para trabalhar conforme você quer rapaziada olha o tamanho da usina aí também ó, uma usina bem bacana para vocês estarem aí também ó, tentando simular, principalmente o pessoal da cana ó só chegar aqui ó, descarregar aqui no chão tudo certinho aí, e já vende a sua cana mas o vídeo em si rapaziada, gire tudo em torno de um agradecimento para vocês terem ido lá se inscrever no canal do Fox né, do nosso amigo o Edu Fox mais conhecido como Fox né, em agradecimento a gente tá aí disponibilizando esse mapa para vocês rapaziada, quem puder seguir ajudando, bateu a meta, ah bateu, segue ajudando rapaziada ele perdeu o canal dele, é sempre complicado essa questão quando se perde um canal né então, quem puder dar uma força aí para ele aí, segue lá se inscrevendo, segue acompanhando ele não tinha mais PC, PC ele tinha estragado, agora ele tá com PC de novo quando conseguiu o PC ele perdeu o canal, então vamos dar uma força lá rapaziada não custa nada né, olha o relevo do mapa aqui, essa parte de mata é muito bacana a ambientação do mapa, quando pega lá para as partes das lavouras ó aí que pega um chapadão, olha aí ó, para quem gosta de trabalhar com cana fica bem bacana, isso aqui, essas áreas então rapaziada, basicamente o vídeo é esse aqui queria aí agradecer a todo mundo aí, de coração aí que ajudou a estar batendo a meta para a gente estar aí, trazendo a liberação hoje do mapa Fazenda Bandeirantes para vocês então é isso aí rapaziada, eu sou Christian da ML Mod hoje, espero vocês no próximo vídeo, ou live, e eu um oi